Eu andava deslaída, tão sozinha sem você, me sentia abandonada, sem vontade de viver, sua luz me buscou no infinito, sou tua filha, eu só quero te abraçar, seu amor que em tudo faz sentido, esse amor que podemos confiar, Jesus, te entrego a minha vida, seu amor, seu perdão por desabalhar, sua vida deu a luz a outras vidas, como o Senhor que eu quero encontrar, Jesus, te entrego a minha vida, seu amor, seu perdão por desabalhar, sua vida deu a luz a outras vidas, como o Senhor que eu quero encontrar, Tu estavas ao meu lado, mas eu não podia te enxergar, Hoje eu sinto que me ama, e pra sempre eu vou te amar, Sua luz me buscou no infinito, sou tua filha, eu só quero te abraçar, sou o amor que em tudo faz sentido, esse amor que podemos confiar, Jesus, Jesus, te entrego a minha vida, seu amor, seu perdão por desabalhar, sua vida deu a luz a outras vidas, como o Senhor que eu quero encontrar, Jesus, Jesus, te entrego a minha vida, seu amor, seu perdão por desabalhar, sua vida deu a luz a outras vidas, como o Senhor que eu quero encontrar, Jesus, 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 te entrego a minha vida, seu amor, seu perdão por desabalhar, sua vida deu a luz a outras vidas, como o Senhor que eu quero encontrar, Jesus, 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 te entrego a minha vida, seu amor, seu perdão por desabalhar, sua vida deu a luz a outras vidas, como o Senhor que eu quero encontrar, Jesus, 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 o Senhor que eu quero encontrar, Senhor, o Senhor que eu quero encontrar, Senhor, o Senhor que eu quero encontrar, Abertura